Eu estou aqui na Open Campus, que é uma área aberta e gratuita para todo mundo que quiser chegar. Aqui tem batalhas de robôs, tem uns carros super diferentes, fotos e também tem dança. Eu vou dançar e já vai começar. Gente, esse negócio cansa demais, dá para perder várias calorias isso. Aqui na Campus o negócio não é só ficar sentado no computador não, viu? Tem que se mexer. Eu super me cansei e fiquei em terceiro lugar. Imagina se eu me forçasse mais. Pelo menos não fui a quarta, né? Ela mandou super bem no improviso e todo o carisma, toda a energia está aprovada. Mandou bem sim. Eu não acredito não, não acredito não. Olha o CPU do cara. Você mesmo que fez? Foi. Esse case eu fiz ele para a Campus de 2010. Eu fiz ele em 2009. E aí, cada ano eu vim trazendo um case novo. Só que como esse ano eu não consegui fazer nada, eu trouxe ele de volta, porque já faz muito tempo que ninguém vê ele. Bom, eu pensei em fazer um computador que você pudesse interagir com ele ao mesmo tempo, né? Então, fiz esse formato também para que ficasse único, uma peça única. E aí, causou todo esse efeito aí, todo o que você está vendo aí, esse visual. Se liga só, tem um ratinho controlando o computador. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí